Olá gente, eu sou Edgley Miguel, professor e criador da Escola A Sanfonada e hoje tenho uma dica importante dentro dessa música Shot das Meninas fazer aqui um tutorial da forma que eu toco, da forma que eu acho bonita de tocar e algumas alterações aí que vai embelezar a música antes de mais nada, quero apresentar para vocês o nosso material em DVD de aula DVD 1A da Escola A Sanfonada, tudo sobre técnica para você aqui eu não falo nada de improvisação nem de harmonia antes de tudo isso você tem que ter a técnica correta aprender com qualidade é com esse material aqui que é a verdade da escola no Brasil ele continua com o DVD 2, 1B no caso, a continuação do DVD e também eu tenho o de Ritmos Nordestinos onde de uma forma inédita eu trago a técnica de você tocar a música nordestina tocar forró, shot e marcha, tudo em cima de exercício esse material você adquire pelo meu WhatsApp 98832-6284 o DDD é 83, Paraíba 839-8832-6284 só compra esse material comigo e agora também, se você quiser fazer a nossa matrícula em nosso curso online está certa, a aula diretamente comigo via WhatsApp, Facebook da forma que você quiser, via Skype estou à disposição então vamos lá, shot das meninas introdução preste atenção nos dedos, hein a forma correta de tocar nos dedos é aqui, olha só começa no acorde de Lá menor fazer bem devagar Lá menor Menor Si Melor Ré Sol Lá maior Mais uma vez Começa com o acorde no baixo aqui do Lá menor e o acorde aqui também do Lá menor a trilha de menor, olha só Bm Si Maior com o sétima menor Bm D7 Sol A maior D D S E se lá é sétima dominante Ré Sétima também O sol você pode finalizar com a sexta aqui ou décima terceira dependendo da extensão como você queira ok? então ficaria assim na hora que eu vou pro si maior aqui depois dessa parte aqui vou passar aqui vou passar aqui então pega isso Fá e Mi Mi Mó ficaria assim ok? então vamos para a harmonia da música ok? a letra aí vocês me perdoam tô um pouco esquecido e a entonação também mas vamos bem devagar então faz Manda carulho quando o fundo dourada seca é o sinal que a chuva chega no sertão toda menina que joga da boneca é sinal que o amor já chegou no coração meias compridas não quer mais sapato baixo vestido bem citado não quer mais vestir de mão então vamos lá essa parte eu posso fazer assim novamente é assim mudar um pouco olha só só maior manda carulho quando o fundo dourada seca é o sinal que a chuva chega no sertão dó toda menina que joga da boneca se menor Mi maior é sinal que o amor lá menor já chegou no coração meias compridas não quer mais sapato baixo tá vendo aqui ó Mi maior vestido bem citado não quer mais vestir de mão segunda parte ela só só pensa em adorar faixa e meio diminuta ó e menor sempre isso ela só só pensa em adorar ela só quer só pensa em adorar de manhã cedo lá é chata só pintada só vive suspirando faz tudo e nunca sonhando se acordada o pai leva o doutor se a filha aduentada dorme não come não estuda se não dorme não quer nada ela só quer aí de novo só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar é a mesma parte você faz mas o doutor lhe examina chamando o pai do lar lhe diz lá que o mal é da e tal e para o me treinar não há um só remédio e toda medicina ela só quer só pensa em namorar olha as inversões que é importante ela só quer só pensa em namorar essa é a harmonia da música simples eu vou tocar ela todinha bem devagar do jeito que eu fiz e vou fazer algumas alterações você observa volta o vídeo e pega dessa forma tá certo? vamos lá do começo só Ela só quer, só pensa em namorar E manhã cedo, hoje é pintada Sorri e suspirando, sonhando acordada Que o papai levou o amor, a filha adotada Come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E manhã cedo, hoje é pintada Sorri e suspirando, sonhando acordada Que o papai levou o amor, a filha adotada Come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Então é isso aí gente, qualquer dúvida você pode me perguntar no WhatsApp sobre essa música 83 Paraíba, 988326284 E quem quiser adquirir os nossos cursos em DVD Também pelo meu WhatsApp Fiquem com Deus, deixe aí na descrição do vídeo Se gostou, se não gostou, o que pode melhorar Peça a sua música Deixa o joinha, se inscreve no canal E vamos lá, informação para todos Ação com nada E vamos lá, informação para todos